Agora, imagina uma casa por fora, uma casa humilde, uma casa simples, como várias espalhadas pelo país. Aparentemente, três moradores dividiam essa casa. Aparentemente. Ô Bate, o que é que você quer dizer? Não são três pessoas que moram dentro dessa casa? Basta procurar um pouco mais pra se descobrir a verdade. Acompanhe comigo. Uma casa do terror é descoberta pela Polícia Civil de Boituva, interior de São Paulo. A casa é um lugar que muitas pessoas se reúnem para fazer o uso de entorpecentes. Eles vão lá para fumar crack, maconha, até fazer o uso de cocaína. É um local muito sujo, emporcalhado mesmo. No cortiço insalubre, em meio a uma comunidade, vítimas eram torturadas antes da sentença de morte. Eles foram assassinados com requintes de crueldade. Além das agressões, eles foram estrangulados, amarrados e estrangulados. Eles tentaram queimar os corpos, tanto é que na casa havia muitos vestígios de foligens na parede e roupas queimadas também. Frieza e crueldade que surpreendem até as autoridades. Um dos corpos estava concretado no chão. Os assassinos continuavam morando normalmente no local. E percebemos que esse sujeito, o Breno, principalmente, que ele é atendido pela alcunha de boi, ele é o mais, tem assim, um perfil de psicopata mesmo. Este é o momento em que o corpo de Claudemir Ribeiro Rodrigues, de 47 anos, é encontrado pelos policiais. As imagens são muito fortes. Tudo começa com uma denúncia anônima. Os investigadores chegaram, então, a teste endereço. Uma casa que funcionava como cortiço. Ui, até é difícil de andar por aqui, ó. Tem tanta coisa que a gente encontra no chão. Esse local era usado por traficantes, para venda de drogas e por usuários, para o consumo dos entorpecentes. Olha quanto lixo que a gente encontra, muita roupa. Aqui, ó, vai entrar em um dos quartos. Um cortiço, porque são vários quartinhos, um banheiro coletivo. Todos os quartos são assim, olha. Uma sujeira sem fim. Colchões, muitas roupas. Tem um jogo de baralho aqui no chão, olha. Então, eram dormitórios, cômodos, alugados pelos traficantes, para que os usuários pudessem consumir as drogas que eles compravam. A gente vai caminhar mais um pouquinho. O local tem um odor muito forte, por conta da sujeira mesmo, né? Por conta desse acúmulo de roupas usadas, cobertores, as janelas quebradas, os móveis também todos despedaçados, jogados ao relento. Tem restos de vidro aqui, ó. São lâmpadas que foram quebradas. Vestígios, de repente, até de uma briga pode ter acontecido aqui. Aqui também, ó. Nesse quarto, tem um espelho aqui em cima, olha. Todo despedaçado. Imagina que para um local como esse, frequentado por usuários e por traficantes, isso tudo aqui é muito perigoso, né? Poderia ter sido usado até como uma arma. No local, três jovens foram detidos. Alisson Vitor de Souza, de 20 anos, Cristiano Aparecido Nunes, de 33 anos, e Brendo José da Silva, de 29. Brendo, conhecido como Boy, é considerado pela polícia como líder do esquema. O nome dele é Brendo, ele tem atendido pela alcunha de Boy, certo? Um sujeito bastante frio e calculista, né? Então, ele é assim que transpareceu ser uma pessoa bastante violenta. Aqui era onde o comércio acontecia, no bar da loira. Então, tem um resto aqui de bebida alcoólica, era onde os traficantes também passavam as drogas para os usuários. E olha só, quantas coisas a gente encontra aqui, né? No meio da bagunça deles. Tem isqueiro, tem até carteira, que acabou ficando para trás, aqui nesse local. Um dos cômodos chamou a atenção da polícia porque havia massa de concreto batida no cantinho. É esse aqui que a gente vai tentar mostrar através do buraco aberto pelo corpo de bombeiros, porque o cheiro é muito forte, então a gente não consegue gravar ali dentro. Esse buraco foi cavado e o primeiro corpo foi encontrado. O de um senhor, cadeirante, deficiente, que vivia em situação de rua e que possivelmente tenha comprado entorpecente dos criminosos e não tenha quitado essa dívida. Por isso, virou uma vítima e foi parar aqui, ó, debaixo do solo do imóvel, onde essa quadrilha continuou a morar. Então, esses bandidos, eles caminhavam e viviam sobre o túmulo clandestino da vítima deles, como se nada tivesse acontecido. Após que eles tenham cometido o homicídio, eles estavam convivendo normalmente, né? Quer dizer, convivendo com o cadáver enterrado debaixo dos pés deles, né? E morando na casa. E morando na casa. A vítima que foi concretada, de acordo com a polícia, foi assassinada dentro desta outra casa aqui, ó. Por que os investigadores acreditam nisso? Por causa dessa área aqui, recém-concretada também. A polícia acredita que a vítima foi assassinada ali dentro e para que os criminosos não precisassem caminhar na rua carregando o cadáver ali pela frente, eles abriram esse buraco na parede para poder passar com o corpo aqui até que ele fosse enterrado e concretado. De acordo com as investigações, esse senhor morador de rua sofreu muito antes de morrer. Foi torturado pelos criminosos. Foi nessa casa que ele passou os últimos dias de vida dele. Preso, em cativeiro e sofrendo todas essas torturas. Aqui fora, no muro da casa, está o maior indício de que isso é verdade, ó. Itapeva seria o apelido desse senhor. É frango. E pelo dialeto dos criminosos, significa que está preso para ser abatido. Futuro presunto. Que é porque ele em breve seria assassinado. Só que não era essa a vítima que a polícia procurava. Então as buscas continuaram. E foi quando os policiais encontraram essa segunda cova aqui. Com restos de tecidos queimados. Dá para ver que eles colocaram fogo ali na parede. Ao lado esquerdo, há também indícios de que esse fogo foi contido, mas foi colocado pelos criminosos. Mas eles desistiram de enterrar essa segunda vítima. De acordo com um deles em depoimento, esse segundo corpo havia sido desovado pelo trio em uma rodovia a caminho da cidade vizinha. O corpo foi encontrado com os mesmos sinais de tortura pela empresa que administra a via. Os códigos de conduta se parecem com os do Tribunal do Crime, aplicados pelo PCC, maior facção criminosa do país. O que pode ocorrer é que possa ser que tenha outras pessoas envolvidas. E acho que nós vamos continuar investigando agora. Alisson e Cristiano, que já tinham passagem criminal por pequenos delitos na adolescência, agora responderão por tráfico e ocultação de cadáver. No caso de Brendo, ainda se soma a lista o duplo homicídio.